Fala aí, eu sou o Thiago do Responde Aí e vamos bater um papo sobre gases ideais. Vamos começar então, opa, desculpa, perguntando o que é um gás ideal. Um gás ideal são o que? São gases que não apresentam interações entre as moléculas. Mas a gente sabe que, na realidade, os gases sempre vão interagir entre si. Então, um OBS legal é que um gás real, quando ele é apolar, ou seja, tem interações muito fracas entre eles, está sob baixa pressão, ele vai ter um comportamento próximo a de um gás ideal, tranquilo? Mas um gás ideal seria isso, são gases que não apresentam interações entre as moléculas deles, tranquilo? E os gases ideais, eles vão seguir uma lei, que é a lei dos gases ideais, que eles vão respeitar essa equação aqui, que é PV igual a NRT, onde P é a pressão, V é o volume, N é o número de mols, o R é a constante universal dos gases ideais, que vai ser o que? 0,082 atm por litro, atm vezes litro por mol Kelvin, tranquilo? E a temperatura em Kelvin. Essa temperatura sempre tem que estar em Kelvin, tudo bem? Por quê? Se a gente está trabalhando com grau Celsius, a gente tem temperaturas negativas. Então, se a gente multiplica um valor negativo aqui, a gente vai ter um valor negativo aqui. E a gente não pode ter volumes negativos, por exemplo. Então, essa temperatura sempre vai ter que ser o quê? Em Kelvin, tranquilo? Então, vamos resolver esse problema? Qual o volume molar de um gás ideal nas CNTPs? A gente sempre escuta falar desse valor, que é o volume que qualquer gás ocupa nas CNTPs. Primeiro, nós vamos lembrar o que é CNTP. CNTP vai ser o quê? Condições normais de temperatura e pressão. E que condições normais de temperatura e pressão são essas? A temperatura seria 0 graus Celsius e a pressão de 1 atm. Tranquilo? Então, para calcular o volume molar, ou seja, o volume de 1 mol de gás ideal nas CNTPs, a gente pode usar essa formulazinha aqui, que é o PV igual a nRT, onde pressão a gente já viu que é 1 atm, o volume a gente quer descobrir, tranquilo? O número de mols é 1, o R é o 0,82 e a temperatura é 273. Lembrando que tem que ser em Kelvin e 0 graus Celsius mais 273 vai ser o quê? É 273 Kelvin, tranquilo? E a gente acha esse volume molar que é 22,4 litros, que a gente já sabe isso, que qualquer gás nessa CNTP ocupa um volume de 22,4 litros. Tudo bem? E agora, então, a gente vai falar das mudanças de parâmetros, que é quando nós temos um sistema fechado e a gente muda os parâmetros, como pressão, volume e temperatura. A gente começa aqui com um sistema que está fechado, a gente tem um gás aqui, tranquilo? Então, ele está a uma pressão P1, um volume V1, uma quantidade de mols N, R e aqui uma temperatura T1. Se eu pego esse pistão aqui e diminuo, eu vou estar diminuindo esse volume. E, além disso, eu vou aquecer aqui esse sistema, que é um foguinho. Então, eu vou ter uma segunda situação, com P2, um outro volume, o N, eu não mudei o número de mols, o sistema está fechado, o R é constante, e o T2. Note que a gente só não variou o quê? Nem o N, nem o R, tranquilo? Então, a gente pode isolar os T's e igualar. Chegando, então, a essa equação, onde P1 vezes V1 sobre T1 vai ser igual ao quê? A P2 vezes V2 sobre T2. A gente consegue, então, assim, associar uma situação anterior a uma situação seguinte. Vamos resolver um problema sobre isso? Então, aqui nós temos um problema. A válvula de um antirranspirante suporta até 4 atm. O produto é envasado a 27 graus Celsius e 2,5 atm. Qual a temperatura máxima o produto deve suportar? Faltou aqui, né? Deve suportar. Vamos lá. Então, aqui, a situação 1 é o quê? É o desodorante sem nenhuma alteração, que vai estar o quê? Uma pressão de 2,5, o volume vai ser o volume do frasco e a pressão e a temperatura de 27 graus Celsius. A situação 2 é o quê? A situação extrema, que é o quê? Quando a gente leva a pressão a 4 atm. O volume vai ser o volume do frasco e a temperatura a gente tem que descobrir, é o que a gente quer descobrir. Tranquilo? Então, vamos lá. Primeiro passo é transformar essa temperatura em graus Celsius para Kelvin. Então, a gente vai pegar esse valor e multiplicar por 2,7,3. Então, isso vai ser o quê? 300 Kelvin. Tranquilo? Agora, a gente vai aplicar a fórmula onde, na situação 1, a gente tem o quê? Que é a pressão 2,5 vezes o volume V sobre a temperatura, que é 300, vai ser igual à situação 2, que o P é de 4, o volume, deixa aqui, é o do frasco, e o T2 é o que a gente quer descobrir. Tranquilo? A gente corta o volume, corta o volume aqui, multiplica cruzado, e a gente vai ter o quê? Que o T vai ser 480 Kelvin. Tranquilo? Passando isso para graus Celsius, a gente tem que a temperatura vai ser o quê? 207 graus Celsius. Tranquilo? Vamos agora, então, falar de mistura de gases. Quando a gente tem uma mistura de gases que não reagem, essa mistura vai se comportar como o gás ideal. E qual a consequência disso? A pressão total que a gente vai estar verificando vai ser o quê? A soma das pressões parciais. O que é essa pressão parcial? É a pressão que cada gás está exercendo naquele sistema. Tranquilo? E a gente consegue calcular a pressão parcial multiplicando a fração molar pela pressão total. Só para lembrar que a fração molar seria o quê? O número de mols do gás que a gente está estudando sobre o número de mols total daquele gás no sistema. Tranquilo? Daquele gás, da mistura. Então, vamos fazer um problema sobre isso? Aqui. Um frasco com 29 gramas de butano e 88 gramas de CO2 apresenta a pressão total de 20 atm. Quais as pressões parciais? A primeira coisa que tem nessa questão ele deu o quê? As massas e não o número de mols. Então, a gente tem que transformar essa massa para o número de mols. Tranquilo? Aqui. A massa molar do butano é 58 gramas. Ele equivalente a 1 mol. Então, 29 vai ser X. Então, a gente tem o quê? Meio mol de butano. A gente calcula o mesmo para CO2. 44 gramas é 1 mol. Então, 88 gramas vai ser o quê? Y. Então, a gente vai ter o quê? 2 mols de CO2. Então, o N total dessa mistura vai ser o quê? 2,5 mols. Que vai ser o quê? O número de mols de butano mais o de CO2. Tranquilo? Então, a gente vai calcular agora o quê? A fração molar de cada um. Deixa eu pegar aqui o laranja para representar o butano. Então, a fração molar do butano vai ser o quê? Meio sobre 2,5. Isso vai me dar o quê? 0,2. Tranquilo? Consequentemente, a pressão parcial deixa eu trazer a fórmula aqui para lembrar para vocês. O que vai ser? A fração molar vezes a pressão total que é de 20 até M vai ser o quê? 0,2 vezes 20. Isso vai ser igual a 4 até M. Tranquilo? Agora, a gente vai calcular aqui de verde a pressão parcial do CO2. Novamente, a pressão parcial vai ser o quê? O número de mols de CO2 que é 2 sobre 2,5 que é o número de mols total. Isso vai ser igual a 0,8. Lembrando que a soma das frações molars tem que ser igual a 1. Então, se aqui é 0,2 aqui tem que ser 0,8 porque a gente só tem esses dois gases. Então, a pressão parcial dele vai ser a fração molar que é 0,8 vezes a pressão total que é 20 Tranquilo? E isso vai ser igual a 16 até M. Perfeito? Esse vídeo já ajudou? Responde aí!